E hoje a gente recebe aqui no estúdio o oftalmologista Fernando Heitor para falar mais sobre essa doença. Bom dia, doutor. O glaucoma é um mal silencioso, né? Mas como é que é possível a gente identificar essa doença? Primeiro de tudo, tirando os termos técnicos de lado, para que todo mundo que está assistindo a gente compreenda melhor, porque é uma doença que a gente ouve falar desde sempre, mas muita gente não sabe o que é o glaucoma. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. O glaucoma é uma neuropatia ótica, então é um problema do nervo ótico. O nervo é a comunicação do olho com o cérebro, né? É uma doença silenciosa, então a identificação realmente precisa de um exame oftalmológico completo. A pressão intraocular que você comentou realmente é um fator de risco para o problema, não é a causa especificamente. Existem vários fatores que interferem na causa da doença, mas o que a gente sempre orienta é que o costume do exame oftalmológico vai fazer a diferença em relação ao diagnóstico de glaucoma, porque mais da metade das pessoas que tem glaucoma não sabem que tem glaucoma ainda. É estimativa isso da sociedade brasileira de glaucoma e isso tem que, precisa de um exame oftalmológico completo para esse diagnóstico. Muita gente não sabe que tem glaucoma, mas quais são os sintomas que as pessoas podem ter? Quais são os sintomas mais palpáveis, digamos assim, que a pessoa percebe? Ó, tá meio assim, eu acho que eu preciso ir a oftalmologista. E muita gente só vai de última hora no médico, né? Exatamente. É uma doença muito mais frequente em idosos, né? Então, a gente precisa entender que a avaliação, se eu esperar sentir dor, por exemplo, que seria um sintoma relacionado a pressões intraculares muito altas, eu vou demorar muito para fazer esse diagnóstico. Então, como qualquer doença silenciosa, uma doença que não tem sinais e sintomas importantes, a gente precisa mesmo é de uma avaliação clínica do nervo. Então, o que a gente tem que estar recomendando sempre é que, assim, após os 40 anos, todos nós devemos ir ao oftalmologista anualmente, para que se a gente tenha sinais de glaucoma, a gente consiga fazer o diagnóstico de maneira precoce. A prevenção é sempre o melhor caminho, né, doutor? Exatamente. Agora, muita gente tem dúvidas sobre glaucoma e as pessoas mandaram para a gente perguntas. Cadê o nosso WhatsApp, pessoal? Vamos ver aqui. A Francisca. Bom dia. Eu tenho glaucoma e gostaria de saber se existe uma cirurgia para resolver isso. Tem, doutor? Sim, existe sim, Francisca. A gente faz cirurgia para glaucoma. Normalmente, não é uma cirurgia indicada como primeira opção. Normalmente, o tratamento de primeira opção são colírios, para tratar exatamente esse fator de risco que eu comentei, que é a pressão intracular. É mais seguro o uso de colírios nas fases iniciais. Então, as cirurgias sempre são etapas mais avançadas da doença. Não é indicado para casos iniciais. Olha, a Eunice também mandou aqui uma pergunta. Bom dia. Eu tenho glaucoma e uso colírio drenatam, mas está controlado o problema desde que fiz uma cirurgia para catarata. Eu gostaria de saber se preciso usar esse medicamento o resto da minha vida. Sim. A catarata, realmente, a gente sabe que diminui um pouco a pressão intracular, principalmente nos primeiros meses após a cirurgia, mas ela não cura o glaucoma. Então, esse medicamento que ela comentou é um medicamento muito potente para controle da pressão intracular, então deve ser usado definitivamente. E ela vai precisar continuar fazendo os exames oftalmológicos periódicos. As pessoas confundem o glaucoma com a catarata quando chegam no consultório? Sim, eles às vezes acham que vão fazer uma cirurgia e vai ficar curada da segunda patologia, da segunda doença, que seria o glaucoma. E não é assim. Não tem... Normalmente não tem relação direta. Mais uma pergunta aqui. Bom dia. Meus olhos coçam muito e ficam ardendo bastante. Será que é algum sintoma de alguma alergia, Liliane Gondim? Sim. Normalmente, a coceira realmente é o sintoma principal de alergia. Então, precisa procurar o oftalmologista para avaliar se é realmente processo alérgico. Em relação ao glaucoma e alergia, muitos colírios de glaucoma dão um processo alérgico. Então, a gente precisa também excluir que não está sendo provocado por um colírio. Mas, pelo que ela comentou, não tem a ver com o uso de colírio para glaucoma, não. Deixa eu tocar num assunto aqui que eu considero importante, porque eu conheço muita gente que tem diabetes. A gente vê que aumenta, né, cada vez mais os casos de pessoas que têm diabetes. Como é que é essa relação do glaucoma com o diabetes, o tratamento do glaucoma com quem é diabético, doutor? Na verdade, o diabetes, nos olhos, a principal consequência é um problema na retina. E, consequentemente, acaba afetando o nervo também. Então, a gente precisa fazer avaliação de retina para diagnóstico de glaucoma. Então, uma coisa acaba correlacionando com a outra. Não existe uma relação direta de glaucoma com pacientes diabéticos na fase iniciais. Mas diabéticos graves, às vezes, evoluem com uma forma de glaucoma muito severa. Então, realmente, o diabético, o exame oftalmológico é uma coisa até mais frequente do que anual. Depende um pouco do controle, de como ele está bem controlado ou não. Então, é importante ele fazer exame, às vezes, a casa seis meses, para avaliação de fundo de olho e aí prevenir as duas coisas, né? O doutor, e é verdade que tem um tipo de glaucoma que o sintoma dele é náusea? A pessoa pode sentir náusea também? Por quê? A dor causa isso? Sim. Esse é um tipo de glaucoma menos frequente na população brasileira, é mais comum em asiático. É um glaucoma que tem pico muito alto de pressão. E aí, quando a pressão ocular sobe muito, ele pode dar dor de cabeça, náusea, vômito. O paciente pode ficar tonto. Então, tem alguns sintomas associados. Mas, graças a Deus, aqui no Brasil não é muito frequente, é mais comum em asiático. Para a gente fechar, se a pessoa tem dúvida se tem glaucoma, o que ela tem que fazer? Procurar o oftalmologista. Então, assim, o glaucoma, como eu falei, é uma doença silenciosa. Então, é importante procurar o oftalmologista para fazer uma avaliação de fundo de olho, medir a pressão ocular, avaliar o campo de visão, que isso são os principais fatores que interferem no diagnóstico da doença. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que foi muito útil para a gente, muito útil essas informações sobre a nossa saúde. Obrigada, viu? Obrigado, bom dia. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.